Música Já estou a caminho do Team Levels Planet Agora é cerca de 1km para andar até chegar lá E está um dia mesmo fixe Como vocês conseguem ver Música 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que a água já está bem aquecida Chega quase pelos joelhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isto tem várias coisas no chão, com textura, para fazer aparecer tantas pétalas da serjeira como os peixes. Então, ao mesmo tempo que temos uma experiência visual, temos também uma experiência sensitiva. E a água vai mudando temperatura conforme o sítio onde estamos. Por exemplo, ali está mais quente, aqui já está mais fria. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.